Oi meninas, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui pra demonstrar pra vocês o famoso coque donut, que é conhecido também como coque rosquinha, né? Esse é um tipo de penteado porque assim, às vezes você não tá com vontade de fazer uma prancha, né? De fazer uma ebelise. Esse tipo de processo, como eu tenho muito calor, maltrata muito o nosso cabelo. E hoje eu vou estar mostrando uma opção de penteado que você não tem dano nenhum ao seu cabelo, que fica super bacana, super diferente, tá? Você pode usar ele de duas maneiras, você pode usar ele mais casual, um ar mais sofisticado. Eu vou fazer um ar aqui hoje mais sofisticado que é um topetezinho, tá? Você pode fazer ele mais soltinho, ele um pouco não tão em cima, um pouco mais embaixo, que ele fica com um ar assim mais casual. Então, vamos lá. Olha, é super simples. Eu vou separar essa parte aqui do cabelo, essa prendinha. Vou colocar ela pra cá. E vou pegar uma outra parte do cabelo. Só um pedacinho, gente. Que aí vocês vão ver pra que eu tô deixando essa outra parte aqui também. Deixar aqui de lado, pega a mão do cabelo aqui, ó. E prende, passa. A outra parte que sobrou, eu vou pegar e vou prender e puxar aqui, né? Eu acho que vai ficar aqui um pouquinho. Deixinho. Ó. Vou pegar um elástico. Um elástico de cabelo que vocês costumam usar. Eu vou pegar esse mais grossinho, tá? Porque ele me possibilita dar mais voltas e deixar ele mais firme, tá, gente? Ó. Vou dar a última volta e prendo ele aqui. Feito isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa parte aqui. Ó. Vou dar uma leve puxadinha aqui com a chuva. Só pra dar esse acabamento. Só pra dar uma levantadinha ali. Tá, gente? Eu vou prender aqui. E aí eu pego essa parte que tá acabando. E aí eu pego essa parte. Jogo pra trás. Ele vai dar uma levantadinha aqui na piedra. Tá, gente? Não sei se vocês conseguem visualizar E aí, olha o que eu vou fazer Eu vou pegar o acessório Vou abrir ele Vou colocar meu cabelo todo aqui dentro Chegando aqui na pontinha dele Eu vou fechar ele, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês como que funciona Meu cabelo tá bem comprido Então eu vou ter que dar uma decidinha aqui pra vocês verem como é que faz Boto ele tudo pra trás Ó Baixo, meio Ó Ó Não sei se vocês estão conseguindo visualizar Aqui na ponta eu começo a girar Giro todo ele Eu dou uma fechadinha Porque como ele é comprido, não precisa Ele tá todo aberto Chegou aqui, gente Eu vou virar Virar Torcer, né? Todo Essa haste E vou pegar um branco Um branco E vou fazer o acabamento aqui Não sei se vocês conseguem visualizar Eu vou botar de costa pra vocês verem Agora pra vocês terem uma olhada no visual de lado Tá? Fica uma coisa assim mais sofisticada Um casamento, uma festa, né? Vou virar agora pra vocês verem como é que eu fiz Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui no cabelo Ó Pra ficar Fica muito legal Ó Vou virar pra vocês verem Não sei se vocês estão conseguindo visualizar Aí Ó Tá vendo? Bem fico com esse formato O meu não é nem uma rosquinha, né, gente? É uma moscona Porque o meu cabelo é bem grande E aí tem esse visual Todo bacana assim, tá vendo? Você pode usar, de repente, um acessório Alguma outra coisa Mas, de fato, não precisa, tá vendo? É bem bacana esse tipo de penteado Você não precisa estar usando a prancha em si E, gente, eu esqueci de falar com vocês da outra vez No primeiro vídeo Sobre a mania de laços Que não é só sobre A gente tá compartilhando várias manias, não Porque a pessoa aqui, gente É apaixonada por laço Então eu tenho muitas coisas de laço Que ao decorrer do tempo Vocês vão estar sempre me vendo no vídeo Com alguma coisa de laço Esse, por exemplo, é uma pulseira Que eu tenho Que eu comprei na Forever 21 Uma graça, gente Mas tem várias outras coisas que eu tenho E vou compartilhar com você, tá bom? Muito obrigada pela sua presença Espero que você curta e dê um joinha Tá bom, gente? Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend